Música Olha só pessoal, essa folha, filipapé, clássicos, papel que destaca você Será que essa folha é boa mesmo? E também iremos testar essa caneta também Essa caneta aqui eu já tinha usado ela, mas eu quero ver se eu evoluí pra usar ela Bom, primeiramente vamos começar desenhando o Baki Sinceramente, um anime muito foda, um anime praticamente incrível Eu assisti esse anime, o pessoal deu vontade, então decidi desenhar ele Na minha primeira impressão na folha, usando o lápis da Faber-Castell, o H Não borrou, sinceramente não borrou, o esboço foi super tranquilo, super de boa o esboço Agora vamos tirar o excesso de lápis com a borracha, passando de leve, porque eu irei passar a caneta Ela é tipo uma caneta pincel, então tive que tirar o excesso de lápis Que eu passei com o lápis B4 pra destacar tudo e passar a borracha pra ficar mais destacado o esboço Tá aqui pessoal, a caneta né, a fodástica Será que eu vou conseguir fazer uma lineart top com essa caneta? Faz tempo que eu nunca mais toquei nessa caneta pessoal E vamos começar fazendo a lineart do Baki Pela primeira impressão foi super de boa também Gostei pra caramba E de início pessoal, a folha, essa filipada, vamos logo dar uma opinião também né Com essa caneta eu tinha que ser meio rápido, que ela é meio tipo um algodão E tipo ele suga a tinta dessa caneta e fica meio borradinho assim Aí por isso eu tive que cobrir rápido, mas não tão rápido, também com delicadeza e com calma também Tipo numa certa velocidade também pra cobrir rápido pessoal E se ela não suga muita tinta dessa caneta Tipo a tinta aí que borra meio pouquinho Tipo não borra, fica com aquele excesso, não fica uma linha perfeita Mas tipo com a técnica certa eu consegui fazer uma linha perfeita pessoal Com essa caneta, foi top demais Demorou uns 40 minutos pra mim fazer essa lineart 40 minutos pessoal, foi muito rápido 40 minutos O certo que eu faço com uma Baki seria entre 1 ou 2 horas E tá aqui pessoal, o brabo, o melhor lápis de cor do mundo Vamos testar ele E de início pegando o marrom, não sei se é o marrom canela Da Léo Léo fazendo a lineart das somas Da da de início e pintando por dentro agora com o marrom Sempre com calma pessoal, com calma, com ponta bem afiada sinceramente Porque com a ponta afiada fica mais fácil também de cobrir as áreas branco Aqui, os pontinhos brancos E aí tipo usei o preto pra poder usar, tipo Criar um sépia porque eu tô usando apenas 12 cores Foi suficiente pra fazer a pele do bike Porque a pele do bike não é uma pele tão difícil Com o marrom nas áreas escuras assim Eu usei o preto por baixo, passei o marrom por cima E agora com a rosa claro aí Fechando tudo, essa pele pessoal Do bike aí passando por cima e finalizando a sombra E agora com o próprio rosa claro mesmo Fazendo a pele dele de boa, de leve, ponta bem afiadinha assim Sempre do claro pro escuro Passando a primeira camada, escurecendo pouquinho em pouquinho Até ficar numa pele razoável E tá aqui pessoal, a pele do bike finalizado Na minha opinião, esse lápis de cor não é tão ruim Pra uma pele dessa Ficou top pra caramba Curti muito o resultado Pessoal, eu recomendo mais pra um treinozinho básico Ficou top pra caramba